Te aturar com a vista tudo bem é fácil Mas quando a tempestade chega Tô num barco sozinho E no final sou eu quem pago a conta Pros outros mostro um sorriso ensaiado Nem sempre foi assim Um dia fomos tão perfeitos Mas pra mim você tá se tornando um peso Mesmo te amando Eu sinto que tá difícil pra mim Quer saber? Eu me cansei de ser sua incerteza O seu ciúme é muito pra minha cabeça Um dia a gente aprende a ficha a cair Por amor a gente vive, por amor a gente sai Eu me cansei de ser sua incerteza O seu ciúme é muito pra minha cabeça Um dia a gente aprende a ficha a cair Por amor a gente vive, por amor a gente sai Nos outros mostro um sorriso ensaiado Nem sempre foi assim Um dia fomos tão perfeitos Mas pra mim você tá se tornando um peso Mesmo te amando Eu sinto que tá se tornando um peso Mesmo te amando Eu sinto que tá difícil pra mim Quer saber? Eu me cansei de ser sua incerteza O seu ciúme é muito pra minha cabeça Um dia a gente aprende a ficha a cair Por amor a gente vive, por amor a gente sai Eu me cansei de ser sua incerteza O seu ciúme é muito pra minha cabeça Um dia a gente aprende a ficha a cair Por amor a gente vive, por amor a gente sai Eu me cansei de ser sua incerteza O seu ciúme é muito pra minha cabeça Um dia a gente aprende a ficha a cair Por amor a gente vive, por amor a gente sai Eu me cansei de ser sua incerteza O seu ciúme é muito pra minha cabeça Um dia a gente aprende a ficha a cair Por amor a gente vive, por amor a gente sai Por amor a gente vive, 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 por amor a gente vive